E aí família, tudo verde? Estou aqui para atualizar vocês sobre as últimas do Palmeiras, tem informação sobre o jogo aí, será que vai acontecer? Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Defensa e Justiça, bom, a gente vai falar nesse vídeo também, e também vamos falar aqui sobre Dudu, o que que tá acontecendo, belezinha? Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola. Gente, no OneFootball você pode acompanhar ali o resultado do jogo que você quiser em tempo real, você também acompanha transferências de jogadores, vídeos, você também consegue assistir ao vivo e de graça a Bundesliga e o campeonato francês. Gente, é tudo gratuito porque você não paga nada para ter o aplicativo do OneFootball no seu celular. Acompanhe também Mercado da Bola, tudo o que você quiser saber sobre o seu clube do coração. Não esqueça de ativar todas as notificações, assim você vai ficar super bem informado e não vai perder absolutamente nada, tá? Eu vou deixar o link então aqui embaixo na descrição pra você baixar e aproveitar tudo aí, belezinha? Bom, queria pedir só o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, ativando o sino de notificação também, que eu tô sempre aqui atualizando vocês e trazendo informações do Palmeiras. Não esqueçam, gente, teve ontem pós-jogo, viu? Se você não assistiu, vou deixar no card aqui pra você assistir. Eu queria começar falando sobre o Dudu, depois a gente fala sobre o jogo, se vai acontecer ou não. O que acontece com o Dudu? É até por isso que eu queria saber a sua opinião. Você prefere os 40 milhões, né, porque são cerca de 6 milhões de euros, né, com o Clube do Catar, tem que pagar ao Palmeiras, eles têm até dia 15 de maio, tá, pra dar a resposta ao Palmeiras, que eles vão ficar com o Dudu, pra pagar os 80% do Dudu aí, do passe do Dudu. Sendo assim, eles têm 15 dias depois para depositar esse dinheiro que gira em torno de 40 milhões de reais hoje, né, e 40 milhões de reais hoje é muita grana, dá pro Palmeiras fazer uma boa contratação até. Eu queria saber a sua opinião, você queria, né, que o Clube do Catar se manifestasse e, né, entregasse esse dinheiro pro Palmeiras aí, ou não, você preferiria que o Dudu voltasse? Qual é a sua opinião? O Abel deu uma entrevista ontem polêmica, né, falando que ele precisa de um ponta, falando que ele precisa de um centroavante, talvez eu traga um vídeo mais tarde com mais detalhes aí sobre esse assunto, tá? Mas, enfim, seria uma boa ter o Dudu de volta ou não? Bom, né, não seria legal, o Dudu pode ficar lá onde ele tá, ele já se mostrou que está feliz lá, ele, pelas entrevistas que eu vejo dele, ele tem um agradecimento muito grande, né, por ter vestido a camisa do Palmeiras, ele fala em retornar um dia, mas eu acho que esse não é o momento, não é a vontade dele retornar, assim me parece, ele fala que tá muito feliz e tal, e que ele ainda quer fazer história lá no Clube do Catar. Então, eu não sei se seria o momento, será que o Palmeiras deveria pegar esses 40 milhões aí, investir em um outro jogador, enfim, eu queria trazer esse assunto, porque eu queria saber a sua opinião, já que o clube tem até dia 15 de maio apenas para se manifestar, belezinha? Enfim, é isso sobre o Dudu, agora eu quero entrar num assunto aqui entre Palmeiras e Flamengo, jogo em Brasília, o que acontece? O Palmeiras jogaria, né, contra o Flamengo no domingo, e depois na quarta, o último jogo aí, a final contra o Defensa e Justiça. E o que acontece? Saiu agora na tarde, acho que foi umas duas horas da tarde, mais ou menos, que lá também decretaram Locking Down, ou seja, né, não vai poder acontecer programas esportivos, enfim, tudo que tem a ver com esporte, tá paralisado tudo, assim como fizeram com São Paulo, assim como fizeram com o Rio de Janeiro, e aí, né, será que realmente não vai acontecer esse jogo no domingo, ou vai acontecer igual aqui em São Paulo? Bota casaco, tira casaco. Até então, que eu sei, o Flamengo se manifestou e disse que, por enquanto, vai continuar seguindo o mesmo protocolo, já que eles acreditam que o governador vai conseguir recorrer, até porque o governador já, até mesmo, já entrou em ação aí, né, pra ver se consegue reverter. Eu não sei ao certo se vai ser positiva, mas eu acho que já deveria ter um plano B aí, né, será que não dá então pra, bom, jogar em outro lugar? É complicado, né, porque vai ferrar até mesmo, principalmente com o Palmeiras, que o Palmeiras não vai jogar só no domingo, o Palmeiras vai jogar na quarta. Eu, sinceramente, nem sei o que falar nesse momento, gente. Eu queria saber a sua opinião e manterei vocês informados, se eu souber demais alguma coisa, se vai ficar com esse negócio de bota casaco, tira casaca, agora vai ter o jogo, ah, já não vai ter mais. Vamos aguardar pra ver. O que eu acho que é um pouco ruim pro Palmeiras, porque o Palmeiras, né, a gente percebeu no jogo de ontem que está sem ritmo de jogo. Aí o Palmeiras jogou ontem, joga na quarta, joga no domingo já, é, um, já ganha um pouco mais de ritmo. Depois joga na quarta novamente, entendeu? Então, será que é bom pro Palmeiras ficar mais esse tempo aí? Por mais que a gente falou que é ruim, né? Logo ter um jogo de, ah, um outro, um outro, uma outra decisão no meio de uma decisão, né? No meio da Recopa tem a Supercopa. É ruim pro Palmeiras porque o Palmeiras não tem nem como pensar em poupar jogadores, né? Já que são dois, dois títulos, duas decisões. Só que a gente viu que o Palmeiras tá sem ritmo de jogo, então eu não sei o que seria bom nesse momento, tá? Eu quero saber realmente a sua opinião, o que você acha, se é bom ou se não. Esse jogo deve acontecer mesmo. Enfim, eu vou atualizando vocês assim que eu tiver mais informação. Belezinha? Esse era o vídeo, talvez eu volte mais tarde aí com mais informações do Palmeiras, mas por enquanto é isso. Tamo junto, família. Até mais. E avante, palestra.